olá amigos do youtube aqui é o Goiânia do canal Fusbrecht e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de arraizamento super top simples né hoje você vai aprender essa técnica hoje eu vou mostrar para vocês ó a gente vai usar só tinta acrílica tinta acrílica pode ser é fosca pode ser semibrilho né nós temos aqui ó ó semibrilho estou usando a semibrilho mas se você não tiver semibrilho você pode usar a fosca mesmo mas tem que ser acrílica né não pode ser PVA porque senão ela com o tempo ela se deteriora mais rápido acrílica também né acrílica ela vai com o tempo ela vai se deteriorar mas ela vai demorar mais tempo para se deteriorar do que a base d'água PVA né e aí eu vou mostrar essa técnica para vocês no abacatilho aí a gente vai cortar aqui ó eu tenho uma estaca aqui que eu já deixei preparada uma estaca até espessa né e aí a gente vai tirar aqui ó uma parte ó substrato você pode usar areia ou qualquer outro substrato que não tenha passado veneno daí aqui a gente vai secar ela vou pegar um guardanapo aqui a gente vai secar ela aqui ó secar ela embaixo bem ó e aí você vai usar onde eu estou usando aqui a tinta vermelha ó tá lá ó mas você pode usar qualquer tinta que você tiver ó você vai só aplicar aqui ó e vai isolar aqui essa parte ó porque daí aqui nessa madeira essa madeira que ficou exposta não vai entrar água não vai entrar nada de líquido e nada porque lá a tinta ela vai isolar aquela semibrilha ela isola é o tempo que a estaca precisa daí para para se é se manter sem deteriorar até as raízes vire daqui ó as raízes virão dessa para dar a casca né de cima aí enquanto não seca que ela demora pouquinho tempo ela já está seca porque a semibrilha ela seca rápido em contato com o oxigênio ela seca rápido aí a gente vai deixar ela aqui do ladinho aí depois a gente vai colocar ela no substrato eu hoje estou usando um substrato esse substrato ele é a base de é cama de galinha né que é o esterco de galinha e parte esterco de porco ele é um assim um um composto né de 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 desses dessas dessas matéria né mas se você não tiver você pode colocar na areia também que funciona eu consegui na areia também não tem problema e aí eu vou tirar uma aqui que eu tenho ó vou mostrar para vocês eu tenho mais duas três ali mas eu vou mostrar essa porque essa aqui está mais expressiva ó ela está com mais assim é forma né olha aí aqui ficou a folha ó que eu cortei ó daí aqui eu tinha um galho eu cortei também ó então esse ponto você não pode esquecer é uma estaca para que ela se você tenha sucesso ela precisa ser da coloração da planta sempre eu falo nos meus vídeos então nunca pode esquecer então vamos tirar aqui para nós ver como é que ela está vou puxar aqui mais perto aqui para que você possa ver ó ó tem um broto ó e tem mais broto aqui ó olha como é que tá ó ó então essa essa estaca na próxima no próximo ano ela já vai estar com flores e frutos pequenos porque a primeira é frutificação do primeiro ano da estaca ela vem fraco ele só vai se manter assim com a floração e uma frutificação um pouco maior depois do segundo e terceiro e assim sucessivamente então vamos tirar aqui para você ver ó e vamos pegar a minha água ali e aqui tá embaranhada aqui tá cruel ó tá vendo a tinta lá ó viu lá onde a gente isolou ó olha vou tirar aqui um pouco desse furistrato tá grudada aqui tá grudada aqui olha então é super top então faça aí no seu local você isolou a parte de baixo a maioria das estacas elas ou se deterioram na parte de cima de cima para baixo ou de baixo para cima por que? encharcamento elas começam elas não tem assim proteção quando você tira aquela parte de baixo você deixa toda a casca ela começa a encharcar e aí vai embora então esse é um dos pontos assim que a gente frisa muito que a gente vai testando e vai testando até a gente chegar num denominador comum então vamos puxar ela aqui do lado e eu vou deixar ela aqui que a gente vai colocar ela de volta vamos deixar ela aqui ela tem bastante raiz está encharcada não vai se hidratar a gente vai demorar mais uns 2, 3 minutos só aqui no vídeo e aí eu já vou colocar ela de volta eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai colocar essa aqui essa daqui ela já está seca que ela demora pouco tempo daí a gente só vai isolar essa parte de cima né se você tiver a tinta você isola também aqui pode isolar a parte de cima também isolou e aí é só colocar no seu substrato se a estaca for 30 centímetros igual a essa não precisa ser um recipiente grande pode ser um recipiente pequeno assim de uns 2 litros já é o suficiente aí você vai introduzir lá no teu substrato e vai apertar e daí você vai irrigar a irrigação depois dessa irrigação da primeira irrigação você vai irrigar é de 4 em 4 dias não precisa você irrigar todo dia não de 4 em 4 dias daí você irriga não tem necessidade de você irrigar todo dia não porque ela vai ficar numa sacolinha na estufa e daí não tem não tem necessidade de você ficar irrigando todo dia daí você vai colocar ó lembrando que a gente deixou uma folha só daí a gente vai colocar aqui a sacolinha você vai afastar a sacolinha só para para irrigar e vai colocar a sacolinha de volta vai ficar protegido com espaço para floração para brotação aliás claro não dá para ficar encostando os brotos na sacola porque as folhas começam a amarelar as pontas das folhas assim ó essas partes aqui ó da ponta da folha se ela fica encostada na sacola pelo lado de dentro ela começa amarelar ou escurecer daí começa a deteriorar a folha então tem que manter a sacolinha sempre longe dos primeiros meses que você vai deixar que ela vai ficar 60 dias com a sacolinha você usa uma sacola maior coloca umas escoras para não ficar então tem que ter um pouco de cuidado para que nada aconteça de ruim então é mais ou menos por aí então pessoal nosso vídeo de hoje era esse você que não se inscrever no canal se inscreva no futuro o futuro a cada milhão de segunda adiante deixe seu like compartilhe o vídeo dê uma passadinha no estragão o link fica na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço um grande abraço